Olha, Jonathan de Souza Silva e Elker Farias Veloso, olha o nome dos meliantes, rapaz. Foram condenados a 18 e 16 anos de prisão pelo assassinato do corretor de veículos Fábio dos Santos Brasil Filho. Ah, rapaz, esse caso é antigo, Frank Naldo. Tem uns 10 anos, não tem? Foram condenados agora, rapaz, pelo Tribunal Popular do Júri, que definiu a condenação que aconteceu ontem, rapaz. Tá vendo? O caso aconteceu em 31 de março de 2012, Frank Naldo. Pelo amor de Deus, rapaz. 10 anos, só agora que foram condenados. É, meu camarada. Aí não é lento, não, viu? É a justiça tartaruga aí, viu? É, não é brincadeira, não. 10 anos para condenar esses dois. Olha a cara. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Acusados vão cumprir a pena em regime fechado na penitenciária Irmão Guido ou em outra unidade prisional. O julgamento foi presidido pelo juiz Antônio Noleto, da primeira vara do Tribunal Popular, do júri da comarca de Teresina. Rapaz, eu tenho um pensamento, Frank Naldo. Eu não sei se você concorda comigo. Mas eu acho que todo preso, ele deveria trabalhar. Eu acho que o modelo de prisão que acontece hoje, né? São essas prisões que as pessoas ficam enclausuladas, só comendo, engordando e pensando em praticar crime. Deveria mudar completamente. Eu acho que esse tipo de prisão, ele tinha que ser de selo individual, isolado, para os perigosos. Os mais perigosos, para passar lá 40, 50 anos na cadeia, para o resto da vida. E para os que têm ali uma possibilidade de recuperação, eles tinham que plantar. Eles tinham que produzir. Se não quisesse que fosse lá, ficar isolado lá. É, pelo amor de Deus, rapaz. Eu vou te dizer, só quem sofre com isso é o cidadão, que trabalha para pagar imposto, para manter esse povo. Não é brincadeira, não.